Hello Serra, Dilma é favorita pra vencer Só você não sabe que é disputar pra quê Ela sabe que o povo tem fome e quer comer Sorry Serra, mas essa você vai perder Você vai perder, você vai perder Sorry Serra, mais uma vez vai dar tê-tê Tenta séculos e a favorita é do PT Nunca desistiu, mais uma vez vai perder Quer melhorar a saúde e o povo não quer crer Não quis se aliar, agora você vai ver Stop, burn, stop, burn, ela é a nova Evita Perón Olhe pra ela, ela agora é sucesso Stop, burn, stop, burn, ela é a nova Evita Perón Olhe pra ela, ela agora é sucesso Amiga do homem Vai vencer Amiga do homem Ela não é o cara mais amiga do homem Você nem é o cara nem amigo do homem Venha para o clube, deixe de ser bobo Venha logo também ser amigo do homem Se mexer com ela, dou bafão, juro confesso Minha diva, odeio garotas Desbanquei a Stephanie, sou um mega sucesso Só no Revelation, sorry, mas tá tenso Quando ela ganhar vai rolar Dilma Sport E sua secretária vai ligar pra você E vamos comemorar com o Revelation Todos vão se esbaldar na festa do PT Nós vamos vencer, nós vamos vencer Sorry, Serra mais uma vez vai dar PT Stop, burn, stop, burn, ela é a nova Evita Perón Olhe pra ela, ela agora é um sucesso Stop, burn, stop, burn, ela é a nova Evita Perón Olhe pra ela, ela agora é um sucesso Stop, burn, stop, burn, ela é a nova Evita Perón Olhe pra ela, ela agora é um sucesso Stop, burn, stop, burn, ela é a nova evitadeira Olhe pra ela, ela é agora um sucesso Amiga do homem Amiga do homem Ela não é o cara, mas amiga do homem Você nem é o cara, nem amigo do homem Venha para o clube, deixa de ser bom Venha logo também ser amigo do homem Ela não é o cara, mas amiga do homem Você nem é o cara, nem amigo do homem Venha para o clube, deixa de ser bom Venha logo também ser amigo do homem Ah, ah, amigo do homem Ah, ah, amigo do homem Venha para o clube, deixa de ser bom, venha logo também ser amigo do homem Ah, amigo do homem Ah, ah, amigo do homem Venha para o clube, deixa de ser bom, venha logo também ser amigo do homem